Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos determinar o campo eletrostático de um dipolo. Na aula anterior nós já encontramos o potencial eletrostático desse dipolo por uma distância R muito maior do que as dimensões, o comprimento, a distância entre as cargas do teu dipolo. Nós vimos que o potencial eletrostático do dipolo é 1 sobre 4πY0, o produto escalar entre o momento do dipolo, que é o módulo de uma das cargas vezes o seu comprimento, produto escalar com a distância na qual você quer determinar o potencial, dividido pelo módulo dessa distância ao cubo. Isso para uma distância R muito maior do que as dimensões, o comprimento do teu dipolo. Então com esse resultado em mãos, nós podemos determinar o campo. E como nós podemos fazer isso? Bem, antes de mais nada, eu vou pegar meu dipolo, que na aula anterior o meu dipolo estava orientado totalmente no eixo Z. E ele estava apontando aqui nessa direção crescente do eixo Z. Eu vou pegar esse método dipolo do eixo Z e colocá-lo no eixo X e vou analisar somente esse resultado obtido, é um resultado em três dimensões. O resultado do potencial do dipolo, esse resultado aqui é um resultado em três dimensões. Mas eu vou fazer uma análise em duas dimensões, mas o resultado final vai ser aplicado em três dimensões, X, Y e Z. E como é que eu vou fazer isso? Então o meu dipolo estava orientado no eixo Z, eu vou colocá-lo orientado aqui no eixo X, e perpendicularmente o eixo Y. Não tem eixo Z aqui. Então eu vou fazer toda a análise somente no plano, e no final o resultado vai ser idêntico ao resultado em três dimensões. Então como é que eu vou fazer isso? Então eu oriento aqui o método de dipolo P saindo da carga menos para mais, a carga menos está aqui e a mais está aqui, então a seta vem daqui para cá. É um dipolo, então tem a mesma magnitude, as cargas, porém sinais contrários. Então está atualmente no eixo X. O versor que aponta no sentido crescente do eixo X é E chapéu, e o versor que aponta no sentido Y crescente, J chapéu. E J são versores no plano cartesiano, ou seja, são vetores de módulo 1 que servem para orientar qualquer vetor no plano, nesse caso. Então ele tem módulo 1, então um elemento neutro da multiplicação, ele só serve para orientar o vetor no plano. Então aqui no sistema de coordenadas polar você tem R, onde você quer determinar aqui o campo nessa distância. Lembra que essa distância é muito maior do que as dimensões, o comprimento entre essas cargas. Esse desenho aqui está fora de escala. Então esse R aqui é para um R muito maior do que L. L é a distância entre essas cargas, e R é essa distância onde você quer determinar o potencial ou o campo a partir de uma origem. Aqui o ângulo tetra entre o vetor P e o vetor R. O vetor R chapéu no sentido crescente aqui do R, módulo 1. E no sentido crescente do ângulo, aqui no sentido anti-horário, tangenciando essa trajetória circular, nós temos o vetor teta chapéu. Então com isso em mãos, nós sabemos que o campo é menos o gradiente de um potencial. O gradiente em coordenadas polares é dado por essas derivadas, esses operadores diferenciais parciais. Aqui dR, dR de teta, dR de R, r chapéu, teta chapéu 1 sobre R. R e teta chapéu são esses ângulos, teta, essa distância é R, R chapéu aqui, teta chapéu aqui. O potencial do dipolo do exercício anterior em três dimensões, ou duas se preferir, tanto faz, ele é dado por esse resultado. É 1 sobre 4πy0, produto escalar P, escalar com R, dividido por R³. E o P é o módulo de uma das cargas vezes essa distância aqui, L, que sai do negativo para o positivo. Esse é o vetor L. Esses resultados que nós obtivemos aqui em preto valem para R muito maior do que L. Então fazendo a adaptação desses resultados e calculando o gradiente, que são derivadas em R e teta desse potencial, nós vamos ter o seguinte. Para R, esse R é o módulo na direção R chapéu, o P é o módulo na direção I chapéu, no sentido crescente do I. O potencial do dipolo vai ser P sobre 4πy0, eu vou fazer, jogo o produto escalar de P com R. Então P com R, vou fazer o produto escalar, esse camarada com esse vai dar PR sobre R³. Então cancela um R do numerador com o denominador da R² embaixo. O produto escalar de P com R, de P com R é esse ângulo, é cosseno de teta. Está aqui. Então calcula o campo, utiliza o campo, essa expressão, menos o grade desse potencial aqui, que são essas derivadas. Quando você atuar aqui, ela vai atuar somente em cosseno sobre R². P sobre 4πy0 não depende de R nem de teta, podem sair dessas derivadas. E aí você calcula, aqui em R, o teta não depende, sai, fica só sobre o R², a derivada, e o teta sai o R². Então quando você resolve essas derivadas e simplifica, você vai ter o seguinte. Aqui vai ter um R³, aqui é esse R com R da R³, pode colocar em evidência, o P já está aqui fora. Vai sair um sinal de menos aqui, menos, com esse menos aqui de fora vai dar mais. E o que sobra aqui dentro é duas vezes, cosseno de teta é R chapéu, mais cosseno de teta é teta chapéu. Sabendo que o R chapéu é o versor que eu posso decompor ele em projeções tanto no eixo x quanto em y, ou seja, em direções i e j, i e j chapéu, posso descrever e calcular que ele vale exatamente esse valor. E o teta é a derivada do R chapéu, você também pode encontrar, cosseno é menos o seno, o seno é o cosseno. E aí você substitui R e teta aqui e aqui, para escrever esse campo tudo em função de i e j. Quando você faz isso, você encontra esse resultado, substituindo aqui o seno de teta por 1 menos o cosseno, você vai agrupar cossenos aqui e fatorar, na verdade fatorar não, você vai agrupar 2 aqui, 2 com esse cara vai dar 3, aqui tem 3, cosseno quadrado, aqui seno, cosseno, aqui tem o fator de 1. Então o que vai acontecer? Vai repetir esse resultado, aqui vai dar menos i, aqui vai dar 3 seno de teta, aqui vai dar cosseno quadrado, coloca em evidência o 3, que vem ambos os resultados daqui e daqui, você agrupa esse com esse da 3, aqui com 3, coloca 3 cosseno de teta e evidência, o que sobra lá dentro é o R chapéu, cosseno de teta i, seno de teta j, está aqui. E aqui sobra o menos i, então você vai pegar o p e multiplicar, colocá-lo ele para dentro, juntamente com o 1 sobre R ao cubo, aqui nessa chave. Quando você faz isso, fica 1 sobre 4pi, y0 aqui fora, aqui fica p menos i chapéu. p, i chapéu, p e chapéu é p, vetor. Então esse camarada aqui é menos p vetor sobre esse módulo da distância ao cubo, mais 3 vezes cosseno de teta, então você tem aqui, é cosseno de teta p. Então você tem o p, é esse camarada aqui, está exatamente no eixo x. E cosseno de teta é essa direção r. Então eu posso ter o produto escalar entre p e r chapéu, vai dar módulo do primeiro, que é p, módulo do segundo, que é 1, cosseno de teta, que é o cosseno do ângulo entre eles. Então aqui vai ter p escalar r chapéu, que dá p, que vai dar p cosseno de teta, o módulo desse camarada aqui é 1, tem o fator de 3, o r³ entrou aqui para dentro da chave, tem um r³ embaixo, e o que sobrou aqui, todo esse termo é exatamente r chapéu. Então esse resultado aqui, por mais que nós encontramos, a partir do resultado no plano, para análise do potencial do campo do dipolo, esse resultado também vale para 3 dimensões. Então aqui você pode ter o r, x, y, z, o p é uma dada direção, esse resultado vale exatamente para o momento de dipolo colocado na origem, 3 dimensões. Esse é o campo na qual ele depende. Espero que todos tenham gostado, até mais e bons estudos!